Estou aqui Preciso conversar contigo, homem de Deus Sabe aquele lindo filho que o Senhor me deu Agora está naquele quarto sem sinal de vida E tu sabes muito bem que não foi eu quem lhe pedi Este filho foi profetizado, então eu recebi E não quero perder, não quero perder Eu sei que Deus Te deu um som e autoridade para me ajudar Por isso é que deixei o meu filho e vim te procurar Não quero seputar meu filho, eu quero ele vivo É por isso que eu estou aqui, profeta Eliseu Acredito que tu és usado pelo grande Deus Eu não posso suportar a dor do que me aconteceu Eu preciso ir até onde o menino está E sobre o corpo dele agora eu vou me deitar E a unção que está em mim, pra ele vai passar Mulher Esse filho é a bênção que o Senhor te deu A bênção dele é completa, eu conheço meu Deus Vem abraçar teu filho Vem abraçar teu filho que ele reviveu Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher Foi a tsunami da quem Deus tinha fé E viu um milagre junto com ele É assim que vai acontecer Na tua vida, irmão Deus vai mandar poder Virtude e unção O Deus do passado é o mesmo Deus A bênção é completa Pois é Deus quem dá A vitória é certa Pode confiar Deus ainda usa Profeta na terra Pode acreditar E onde havia noite Agora vai ser dia Já não há mais a noite A fim da agonia A esperança morta Deus ressuscitou E trouxe a alegria Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher Foi a tsunami da quem Deus tinha fé E viu um milagre junto com eles deu É assim que vai acontecer Na tua vida, irmão Deus vai mandar poder Virtude e unção O Deus do passado É o mesmo Deus A bênção é completa Pois é Deus quem dá A vitória é certa Pode confiar Deus ainda usa Profeta na terra Pode acreditar E onde havia noite Agora vai ser dia Já não há mais a sorte E a fim da agonia A esperança morta Deus ressuscitou E trouxe alegria A esperança morta Deus ressuscitou E trouxe alegria Trouxe alegria Amém